Item 15, processo 48.562.68.203.73. Petição interposta pela AS Sul Distribuidora Gaúcha de Energia SA para invalidação no despacho 4.202 de 2014, que não conheceu do pedido de reconsideração interposto em face da resolução homologatória 1.718 de 2014, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição da concessionária. O diretor-relator, doutor André Pettone, informa que há pedido de sustentação oral. Na quarta reunião público-ordinária de 2014, que foi no dia 16 de abril, este colegiado decidiu unanimemente homologar o reajuste tarifário da AS Sul, ocasião em que as tarifas distribuidoras foram em média reajustadas em 16,42% a partir de 19 do 4, com 11,8% referente ao cálculo tarifário econômico e 4,35% devido aos financeiros. E a decisão, então, foi externada por meio da resolução homologatória 1.718 de 2014. E a AS Sul, não concordando com alguns termos da decisão, impetrou o recurso e solicitou o recalco do reajuste quanto aos seguintes aspectos, CVA Energia, componente financeiro da subcontratação de energia, e ajuste dos subsídios concedidos entre fevereiro de 13 e março de 2014. Em 12 de maio, fui sorteado relator da matéria. Por solicitação dessa relatoria, a SRE, pela nota técnica 346, analisou tecnicamente os pedidos da recorrente. E na 39ª reunião pública, realizada em 21 de outubro, a diretoria colegiada decidiu por unanimidade não conhecer do pedido de reconsideração, por considerá-lo intempestivo. Naquela oportunidade, não se avaliou o mérito. Tratou-se do pedido como intempestivo e a decisão foi materializada no despacho 4202. E resignada com a decisão, a distribuidora protocolizou em 31 de outubro o requerimento de invalidação do despacho, trouxe sua fundamentação. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da Distributora Gaúcha de Energia. Bom, bom dia de novo. Vamos lá. Bom, o Dr. André colocou bem também no relatório. Então, a diretoria decidiu não conhecer do pedido de reconsideração apresentado pela SSU, devido à suposta intempestividade. Qual que foi a suposta intempestividade? Aí é a argumentação na época do voto, né? Que ainda que tinha tido um segundo pedido de cópia do processo e o despacho dos pretendentes da SRE suspender no prazo recursal, tanto o segundo quanto o despacho da SRE não deveriam ser considerados, tendo em vista ter havido um primeiro pedido de cópias atendido no dia seguinte do protocolo. Então, realmente, tem dois pedidos de cópia no processo. Então, aí que eu acho que é o cerne do pouco da... do problema de caracterizar como intempestivo. Aí eu tentei colocar de uma forma mais fácil aqui, eu coloquei o que os eventos e a contagem do prazo recursal. Então, em 17 de abril, teve a publicação da resolução homologatória. A contagem do prazo começaria dia 22 de abril. Aí vocês podem se perguntar por quê. Porque 18 de abril foi Paixão de Cristo, 19, 20, sábado e domingo, e dia 21, feriado de Tiradentes. Então, foi uma coincidência de feriados. Primeiro dia útil, 22 de abril. Aí nós colocamos o primeiro pedido de cópias. O primeiro pedido de cópia foi disponibilizado realmente no dia 23, só que as cópias estavam incompletas. E aí a gente protocolou o segundo pedido de cópias. Com esse segundo pedido de cópias em mão, ele só foi disponibilizado em 29 de abril. E aí a SRE atestou a suspensão do prazo entre 23 e 29 de abril. Então, o protocolo foi em 6 de maio, há tempo, com essa suspensão do prazo, porque na contagem do prazo, está ali primeiro, segundo, terceiro dia, começou dia 29 de abril, terceiro dia, e o décimo dia que andaria em 6 de maio. Então, essa aí é a lógica dos fatos. Bom, e aqui está para deixar bem claro o que está nos autos de processo, a diferença entre os dois pedidos de cópia. Então, no primeiro pedido de cópia, a gente pede a cópia, e só fala que quer o detalhamento por contrato, de uma forma simplificada. Como não recebemos esse detalhamento por contrato, aí a gente vem no segundo e ressalta a necessidade de ser fornecida as cópias dos contratos. E aí a gente vai além e fala que está no arquivo XLSX, que foi tratado durante o reajuste, dos e-mails que foram tratados, a gente precisava desse arquivo atualizado. O reajuste da SU, só um parênteses aqui, porque normalmente esses arquivos já ficam com a concessionária antes, assim que se publica a SRE já manda para a gente. Foi exatamente na época que estava discutindo o decreto da conta CR. Então a SRE estava bem atarefada, realmente foi um reajuste bem atípico, em termos de data, foi uma correria bastante grande. Por isso que realmente esse arquivo não estava atualizado ainda com a concessionária. E aí só foi disponibilizado para a gente em 29 de abril, conforme o despacho do Davi. Então por isso a gente entende que o pedido é tempestivo e o nosso pedido de reconsideração deve ser apreciado. Inclusive no processo já tem uma nota técnica da SRE, avaliando o nosso pedido de reconsideração. Realmente são pleitos de CVA, pleitos de sobrecontratação, são pleitos de, são assuntos bem de itens financeiros, não tem nenhum item de parcela B ou algo do tipo que ensejasse algo muito diferente. São assuntos corriqueiros de reajuste mesmo. Então o que a gente pede é que seja invalidado o despacho, porque realmente é confuso ter dois, por conta dos dois pedidos, tem que ir bem no detalhe. Considerar a contagem do prazo e a suspensão dada pelo superintendente da SRE, reconhecendo a tempestividade que dê provimento aos pedidos que estão constantes no nosso pedido de reconsideração. Era isso. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de invalidação diante do exercício do direito de petição. Matéria que, embora seja eminentemente técnica, não tem fundamento jurídico a ser examinado pela Procuradoria, é do âmbito da competência da diretoria, do artigo 3º e 19, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se então do pedido da ESSU de invalidação do despacho 4.202 e a recorrente sustentou que, mediante o pedido de cópia protocolado em 22 de 4, na terça-feira, e atendido na quarta-feira, não obtivera a cópia integral do processo, pois não fora fornecido cópia dos documentos fundamentais à análise de decisão tomada e elaboração do pedido de reconsideração, qual seja, as planilhas de cálculo tarifário elaborado pela SRE. Isso aqui é similar ao que tratamos aqui na pauta passada. Pedido de cópia, em que foi concedida a cópia, mas não foram concedidos os elementos para que o agente se impetrasse o recurso. Então, aqui é uma questão permanorizada, e a própria área reconhece que o agente não tinha os elementos para interpor o recurso, e vai ser concedido, então, o prazo. Então, o agente tem razão. Então, a gente tem aqui que, entende-se que tem razão a recorrente, que, após diligência na Secretaria-Geral e na própria Superintendência, minha assessoria verificou que, de fato, as planilhas dos cálculos tarifários somente foram disponibilizadas no recorrente 29 do 4, haja vista que, até aquela data, sequer tinha sido formado e juntado aos autos um anexo contendo os documentos, e, com efeito, com quanto à resolução homologatória 1718, que homologou o reajuste, tinha sido publicado em 17 do 4, o anexo contendo as planilhas dos cálculos tarifários somente foi formado e juntado aos autos em 6 de outubro. Quando demissão da nota técnica 346 pela SRE. Dessa maneira, diante da falha processual causada pela administração, deve-se conhecer o pedido de cópia apresentado pelo agente. É, portanto, tempestivo o pedido de reconsideração protocolado em 6 de maio, e que prevalece o direito do agente ter as informações disponibilizadas para poder manejar o seu recurso. Então, uma vez vencida essa questão procedimental, em que a própria área também concorda com o encaminhamento, vamos avaliar o requerimento, ser dado, então, provimento ao requerimento de validação e vamos avaliar aqui ao mérito. No pedido de reconsideração, a recorrente solicitou o recálculo da CVA, do componente financeiro da subcontratação de energia e do ajuste do subsídio concedido do pedido de reconsideração, transcreve-se os trechos, os principais trechos. Quanto ao pedido de retificação do montante de energia da OHE geral, tanto na CVA, quanto no cálculo da exposição no mercado de curto prazo, acompanha-se o entendimento favorável ao pedido apresentado pela SRE na nota técnica 346, da qual transcrevo. Então, faz, justa o agente ao montante pleiteado. A CRE recomenda que esse item seja deferido. Em relação ao pedido de recalco do componente financeiro da subcontratação de energia da S.S.U. Alegou que o montante de energia ajustado após a adverração do recurso relativo ao reajuste de 2013 não foi contemplado na apuração do componente financeiro referente à exposição de energia, que ficou com posição contratual de fevereiro de 2013, sobrevalorada em 9.656 MWh. Isso alientou que, no cálculo do componente financeiro relacionado à subcontratação de energia no ano de 2013, verificou-se que foi adicionado, de forma equivocada, o volume de 400.000 MWh referente ao mercado dos consumidores livres A1, que é Gerdau e Maziza, no total do mercado do Samp, com reflexo nos componentes financeiros do repasse da subcontratação de energia e CVA Energia. A SRE, na nota técnica 346, informou, de fato, que os montantes de energia utilizados no mercado de curto prazo para 13, valores utilizados no reajuste 2014 estavam em fevereiro de 13, maiores do que os aprovados pelo colegiado ao decidir o pedido de reconsideração interposto contra o reajuste 13. Dessa maneira, após os ajustes necessários, a área técnica recomendou, então, que a CVA Energia seja recalculada de 102 milhões para 105 milhões, a valores de abril de 2014, o que resultou, então, em uma diferença positiva de 2.966.000 para a empresa. Como decorrência, a SRE informou que o resultado final da subcontratação da exposição mensal do mercado de curto prazo da distribuidora variou de menos 1 milhão para menos 962 mil, também a valores de abril de 2014, que resultou na diferença positiva de 64 mil reais. Assim, a SRE recomendou que o componente financeiro total do recalco da CVA Energia e da subcontratação seja homologado em 3 milhões e 30 mil reais, valores de abril de 2014. E, por fim, a recorrente manifestou inconformismo quanto ao valor fixado pela NEO para repasse pela Eletrobras, com recurso da conta CDE para custear descontos concedidos entre fevereiro de 13 e março de 14. O voto condutor da decisão, materializado na resolução 1718, profilido pelo diretor Jurosa, destaca o seguinte trecho. Então, diz o diretor Jurosa naquela deliberação, que destaca-se que o ajuste apurado tem caráter provisório e sua apuração em definitivo se dará após regulamentação da sistemática de cálculo e do procedimento de fiscalização, assegurado o repasse de eventuais diferenças identificadas entre o valor provisório e o definido. Dessa maneira, por entender que o valor aprovado é provisório e que está assegurado à distribuidora o direito ao recalculo da apuração do subsídio praticado no período questionado, o que ocorrerá após a regulamentação da matéria no âmbito do PRO-RETE-CDE, julga-se que esse pedido deve ser indeferido. O diretor Jurosa encaminhou e o coloquejado recepcionou a proposta ao valor provisório definida a regra e serão feitos os ajustes. Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho da nota técnica 346 da SRE, que está alinhado com essa convicção. Confulco na análise acima expandida, considerando que consta do processo 48500-006268-2013-73, voto por conhecer do requerimento de validação interposto pela S.S.U. em face do despacho 4.202 e no mérito dar-lhe provimento ao requerimento de validação para anular o despacho 4.202, conhecer do pedido de reconsideração interposto pela S.S.U. contra a resolução 1.718, que foi a que homologou seu reajuste tarifário e também dar provimento então ao pedido de reconsideração interposto em face da resolução 1.718 para reconhecer o ajuste financeiro positivo de 3.030.000 base a abril de 2014, o qual deve ser atualizado pela taxa Selic para fim de utilização no processo de reajuste tarifário de 2015 da S.S.U. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com relatório. Também voto com relatório. Também voto com relatório. Também voto com relatório. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso de invalidação interposto pela S.S.U. Distribuidora Gaúcha de Energia em face do despacho 4.202 de 2014 no METO. Dar-lhe provimento para anular o despacho mencionado e, consequentemente, conhecer do pedido de reconsideração interposto pela S.S.U. em face da resolução homologatória 1.708 de abril de 2014, que homologou o reajuste tarifário da concessionária. Também dar parcial provimento ao pedido de reconstrução interposta em face da resolução mencionada para reconhecer o ajuste financeiro positivo de R$ 3,030,000,00, o qual deve ser atualizado pela SELIC para fim de utilização no processo de reajuste tarifário de 2015 da empresa. Próximo item.